Na piscina, ator Gabriel Santana surge sem camisa e encanta fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ator Gabriel Santana mais uma vez agitou a web. Desta vez, o gato surgiu sem camisa em uma piscina e encantou seus fãs. Nos comentários, eles elogiaram o gato. Gostoso, disse um fã. Ele é maravilhoso, afirmou mais uma. Ele é lindo e simpático, disparou uma terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabriel Santana? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Então, vamos lá.